O Manchester United continua na liderança isolada da Premier League. Precisou suar muito para manter essa condição. Jogando em casa, chegou a ser surpreendido pelo Southampton, que saiu na frente com este gol do norueguês ostentado. Ainda no primeiro tempo, Bollister empatou para o Manchester. E no segundo, o francês Cantona fez o gol da virada. O gol da vitória do Manchester United, que continua com um ponto de vantagem sobre o vice-líder Liverpool.